Eu acabei de receber uma receita, tenho grau. E agora, o que é melhor? Usar óculos ou lentes de contato? Nesse vídeo hoje, eu vou discutir com você uma série de vantagens entre usar óculos e usar lentes de contato. É muito comum o paciente ter uma prescrição de grau de óculos ou uma prescrição de grau ter uma metropia, um erro refracional. E ficar na dúvida, o que seria melhor para ele? Usar óculos, usar lentes de contato? E assim, para a maioria das pessoas que me procuram aqui no consultório, os dois são possíveis. São possíveis que você use óculos para todos os problemas de refração, miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, em alguns graus leves de ceratocone. E também é possível que você use lente de contato da maneira como você quiser, ou mais óculos ou mais lente, na maioria dos casos. Então, as pessoas buscam mais por uma preferência pessoal. Por exemplo, uso óculos quando estiver em um ambiente mais tranquilo e tem a sua de trabalho, um ambiente que ela não vai exercitar, não vai fazer muita coisa, ela não precisa se movimentar muito e fica bem ali com o óculos. E, por exemplo, quando vai sair à noite, que quer vestir uma roupa mais bonita e esteticamente a pessoa se sentir melhor, usar a lente só nesses momentos. Outra coisa que é muito frequente aqui no consultório, a pessoa usa um óculos, tem a sua receita e tem o óculos, mas gosta de jogar uma bola, jogar um vôlei, praticar uma atividade física e usa nesses momentos a lente de contato. A inversão também é verdadeira. A pessoa usa lente de contato a maior parte do tempo para ir à escola, para ir à faculdade, vai ao trabalho de lente de contato, chega em casa, que é um ambiente onde ela está mais tranquila, ela retira as lentes de contato e usa o óculos na frequência em que ela deseja. E isso daí vai de uma variação, de uma escolha da pessoa. Isso é importante discutir na consulta oftalmológica. Qual que é a melhor opção para você, durante a sua receita, tirar a opinião com o médico? Mas em alguns casos que fogem do extremo, aí sim já tem uma preferência de um pelo outro. Por exemplo, em altos graus de óculos, altas miopias, estou falando de miopia de 8, 9, 10, miopias altas, o óculos costuma ficar com uma lente muito grande. Então aquele óculos é um óculos pesado, um óculos que acaba incomodando esteticamente a pessoa. Também é um óculos de valor, né? Ele é um óculos mais caro, as lentes mais grossas são muito caras. E a pessoa, pela distância entre a lente e o olho, ela tem uma grande perda de imagem. Isso daí é uma perda refracional de alguns raios ali de luz. E essas pessoas costumam experimentar melhor visão com lente de contato. Então nesses altos graus, altos graus de miopia, altos graus de ceratocone, acaba que a gente tem uma preferência pela maior parte do tempo do uso de lente que a pessoa vai ter um conforto visual maior. E aí restringindo o uso de óculos quando possível para algumas horas do dia, como só o descanso mesmo da lente ali na rotina da pessoa. Por exemplo, quem tem doenças oculares e uma que eu queria chamar a atenção é o ceratocone, que deixa a córnea da pessoa muito irregular. Ela fica curva, sabe? Na parte da córnea, onde tem o bico do ceratocone, é como se ela ficasse bicuda ali. E o óculos não corrige muito bem aquela irregularidade. Então nesses casos, nesse tipo de caso de ceratocone, nos casos iniciais, até que um óculos vai bem, corrige bem a visão, dá um conforto visual. Mas onde ele está avançado e, por consequência, a córnea fica ali mais bicuda, mais irregular, o óculos costuma não ser uma boa opção. Então, nesse caso também, escolhemos as lentes de contato, sobretudo as lentes de contato com curvaturas mais rígidas, com curvaturas mais conhecidas, que elas têm ali a capacidade de reabilitar mais a visão do paciente. Pessoas que gostam de fazer esporte, gostam de atividades ao ar livre, atividades que causam suor, que pode ficar incomodando na haste do óculos, podem dar preferências às lentes de contato. Mas nesse caso, é mais por uma rotina da pessoa do que por uma indicação especificamente. Também, a alternância entre não poder muito usar lente e ser preferência ao óculos é no caso de intolerância ao uso de lentes de contato. Tem pessoas que estão extremamente irritadas, alérgicas aos produtos da lente de contato. Felizmente, hoje nós temos várias opções, modelos, materiais para lentes de contato. Isso está muito evoluído, capacitando uma ampla gama da população a usar a lente de contato. Beleza, tranquilo, mas as pessoas que não têm intolerância a mesma lente de contato, a gente dá preferência ao uso de óculos. Pessoas com doenças corneanas graves, com úlceras corneanas, doenças em atividades, a gente tem uma preferência ao uso de óculos. Mas é isso daí. De maneira geral, a gente vai conseguir transitar bem entre os dois mundos, óculos ou lente de contato. Discuta com seu oftalmologista. Quando a gente vem aqui no consultório, eu gosto de, no final da consulta, deixar um tempo reservado a discutir isso com a pessoa com quem eu estou prescrevendo, que está descobrindo ali o grau, porque a gente tem uma solução, felizmente hoje, para ajudar as pessoas a enxergarem melhor, desbravar melhor o mundo aí, enxergar as maravilhas da vida. Então, se você tem interesse em óculos ou lente de contato, aqui no meu canal tem uma série dos dois. Procure outros vídeos aqui que você vai ver como que é a manipulação da lente, como que é o dia a dia com a lente, e também com o óculos de grau. Espero te ver em breve em um novo vídeo aqui do canal. Um abraço e até lá. Tchau, pessoal!